A CIDADE NO BRASIL 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 Parece que hay gente que está gritando ¿Vale? Vamos a minimizar un poco los aspectos y a ver lo que nos encontramos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Alguien puede andar A CIDADE NO BRASIL 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 Boa, boa, boa! Vamos estar em prevenção com o que pode passar, ok? Agora mesmo na zona segura pode passar Se calcula o número de vítimas Entre 20 e entre 20 e 30 Entre 20 e 30 O que acontece é que está muito repartida e eu só posso contar sobre o que é Gospi, vente para cá Aqui, não pode passar nada, ok? Vente para cá, vente para cá, pode ir aqui um pouquinho, ok? Vente para cá Atentos, ordenados, partidos de atento Vein vá, já que talvez? Por que? Como você pode passar? Tem a volta do perímetro Você pode andar? Sim, eu acho que sim Você pode andar? É as que pode andar, não? Sim, essa pode andar É há-minha que não se pode mover Ok, eu para cá À sombra Vente para cá, vente para cá Vinte para cá Nós vamos para a frente Quem pode andar aqui? Você pode andar? Vem comigo, pode andar? Tenho algo aqui que me duele muito. Agora pode andar, agora te miro. Ei, por favor! Que eu tenho dois filles! Que eu me duele muito as piernas, só que não posso. Vamos atender a todos os inimigos. A ver que tem. Não camina, pulsa para ir presente. Vem, tem dolor intenso. Vem, amarillo. Toma, mira. Vamos. 26, rojo. Presente, escala frontal. Vou colocar rojo. Não deambula, cianótico. Vamos ao rojo. 8, 3, 5, 6. Vem, s— por isso. Vem, olha. Vem, olha. Vem, olha. Vem, olha, olha. Vem, olha, olha... Vem, olha, olha mesmo. Vem, olha, olha. Vamos ao passo a passo. O S. Como se ve, quem sabe? O que é que é que é que é? É... Fran... Manda... Ve mandandome para o roxo, eu tenho vários roxos. Verde tenho 10. Manda, mandame a um sanitario, mandame a um enfermero para que tenha os verdes. Aí tem a primeira área de rescate. Ok, vamos lá por uma das roxas. Eu tenho 10 verdes, 6 amareles, 9 amareles e 1 amareles, mandame outro equipos para roxos. Salah, sim? Olha, os comento, as primeiras informações que temos são, me diz o triagem que temos a 9 roxos, 6 amareles, 10 verdes e parece que há um negro. A falta de saber se há algum sepultado mais, de acordo? Essa é a informação inicial. Como pouco de nível 2, precisamos Val e o segundo equipos de emergência já. Venga, graças. Isso é o j anlatado. É o ato que eu sou. Tchau, tchau! Braz,kechê! Brava, para primeiro! Está chica! Está chica! É para primeiro! A mena ... A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 BREATHIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CON REBASIL Y A CIDADE NO BRASIL A NOTICION A CASA PARICON A COSTEL A CASA A נGESPJ THAT HEM EFALOR A TEMAS SMIT, TOPIT,TRA X AND een Recibido, envia o soporte vital avançado. Saca a caminha, a caminha aí preparada para cargar. Ela, a Alfa, a Alc2010. Alc2010. A Alc2010. Donde dices que se va? Poriente. Ela dá um Alfa5, que é um soporte vital básico de grupo. A Alc2010. Amorillo, amarillo. A Alc2010. A Alc2010. A Alc2010. A Alc2010. A Alc2010. A Alc2010. Aqui estamos naquela eminência. Vamos, naquela eminência. Aqui está olha? Naquela eminência. Estamos naquina. Por que doina? Estaba a ta? Chefe? Estaba con enfermería. Os verdes são os últimos que se... Que se evacua. São os últimos. Siguiente. Rojo. Rojo com trauma facial, vale? Trauma facial, e como vai? Mas vai estabele. E vai estabele. Vale. Onde se vai? Pode ir em meio trauma. Listo. Siguiente, para a quatro. Trauma facial, estabele. Apósito. Distrito de Mérida, sim. Puso corte. Vale. É... É... Trauma facial. Trauma facial. Con un lado catorce sobre quince. Monalicamente estable. De ciencientos. Aqui. Sala. Sala. Aqui mando. Os informo. Os informo. Hay... Dos negros. Necesitamos activar o protocolo judicial, vale? Dos negros. E... Te informo de... Te informo de un paciente Con número de tarjeta 21 3 3 0. 3 3 0. Trauma facial. Rojo. Va a Poniente. En la ambulancia número 4. Tractura abierta. Controlada. Torrecarga. Si te parece. Vale. Vale. Si, si, si. Encombre, encombre. Te doy. Te doy. Te doy. Lo que es. Te doy. No lo que es. Crescina a ver. isin... Te canto. De no ser. Te doy. Peque. Te doy. Ver. Te doy. No en estes. Agu. No en estes. No en estes. Obrigado.